Eu esqueci de ligar, olha as coxas de sobrecorte saindo da churrasqueira agora ali, olha que delícia. Coloquei arras finas, orégano, coquei alecrim, salsinha desnatada, cebola e alho desnatado no alho natural. Salsão de frango e sachê de caldo de galinha e pó pra agora. Bem-vindo, o bebê, o bebê, o bebê, o bebê, o bebê, o bebê.